O álbum da família Urso, Davi Grilo. O álbum da família Urso, Davi Grilo. Uma gota de óleo e pronto. E aí está, querida, está novo. Se quiser tudo funcionando bem, é só chamar o velho charme. Oh, você é tão sabido. Bem, você não se casou com nenhuma toupeira. O que há com a sua boneca, Suzy? Não sei, papai. Ela nunca fez isso antes. Deixa comigo, coração. Eu dou um jeito nisso. Pronto. Mamãe. Será possível que essas coisas só acontecem comigo? Agora o que há? Eu não sei, pai. Nunca aconteceu antes. Só precisa de óleo, filho. Pronto. Experimente. Tem um grilo aí? Saia daí! Saia daí! Júlio, venha me ajudar. Chamou, pai? Tire essa droga daqui! Não precisa gritar tanto! Tire essa droga daqui! Júnior, traga esse taco pra mim! Júnior, traga esse taco pra mim! Desculpe, pai, eu pensei que eu achei que eu... Júnior, me dá esse taco! Sai da chave aqui! Oh, puxa! Qualquer dia desse eu vou... Eu peguei! Eu peguei, eu peguei desta vez! Ei, Júnior, traga esse taco até aqui! Pronto, pai! Quando eu abaixar a cabeça, você bate! Ah, comigo não tem grilo! Ah, comigo não tem grilo! Não tem grilo! Ah... Tire que... A CIDADE NO BRASIL